São Robertinho Cambalá Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu encontrei alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra eu poder com a minha vida Pra eu saber se ainda te amo Aí você liga Me apesta meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado, eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu encontrei alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra eu poder com a minha vida Pra eu saber se ainda te amo Aí você liga Aí você liga E protesta meus sentimentos Força uma recaída Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Aí você liga Aí você liga